Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como ganhar a minha roupa que eu já vou até hoje Primeiro vocês vão aqui na escola E ficar aqui na noite, e aqui já tá o sapato Aqui já tá o sapato Aí gente, o próximo está aqui na Na merenheira Tô fazendo muito rápido Aí vocês vão aqui e pegar E aqui está o chapéu O próximo está lá No acampamento Vamos visitar Vocês vão pegar a pá Cadê a pá? Aqui Aí vão cavar Aí você acha essa pista Aí vocês vão lá na escola Anacuada E aqui está a calculadora Vamos pegar a calculadora Né? Aí gente Vou colocar aqui E a próxima Tá lá Da quadra Da quadra Da lança de mulher Aí vocês vão aqui Aí Vocês colocam uma bola aqui Aí E pronto Você já tem a cabeça Então tchau 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 Tchau